pessoal olha só o que aconteceu com a moto dele infelizmente o estado de saúde ainda a gente não tá sabendo mas olha só a moto dele ela vem lamentável isso que aconteceu aqui nessa semana olha só o farol chegou a derreter o que sobrou a gente só o pneu da frente só o pneu da frente que tá intacto mas olha só para lama aqui começou a derreter o farol gente olha a chave ficou nela olha só gente que tristeza a chave tá na moto ainda não tem condição muito triste agora que a gente resolveu ter coragem retrovisor que ficou aqui ó gente do céu que coisa se inscreva no canal se você conhece ele comente aí compartilha o vídeo pessoal compartilhe nas redes sociais aí da nossa cidade